E a inflação é um fenômeno mundial, né, Sienes? A crise de energia que paralisa as fábricas na China pode aumentar a pressão sobre a inflação aqui no Brasil? A inflação é um fenômeno mundial, mas no Brasil está bem acima do fenômeno mundial. Então, assim, tem um componente internacional contaminando, mas tem o fator brasileiro que dobra essa cifra. Isso vale para todas as variáveis econômicas. O ruído do governo Bolsonaro, ele contamina todos os dados econômicos do país, de crescimento, de inflação, de taxa de juros. Por exemplo, os juros também subiu no mundo, mas não subiu do jeito que subiu no Brasil. Então, assim, não dá para achar que o Brasil está na mesma toada desse fenômeno internacional. Tem um fator brasileiro que é muito preocupante e tem muito a ver com a descoordenação, a falta de confiança na gestão política e econômica do país. No caso da inflação aqui no Brasil, você tem componentes que são muito diversos. Esse é o que é o problema de você lidar com um dado agregado, porque a inflação tem vários índices e, em geral, ele faz uma seleção de produtos para pegar uma taxa média entre vários fenômenos econômicos, entre vários setores, entre várias classes sociais, várias regiões. Você pega um número, inflação, 9%. Mas, na verdade, por trás desse número, você tem uma variação enorme de fenômenos ocorrendo. E eu diria que tem duas principais. Uma que é entre setores. Você tem setores que a inflação está perto de 20%. Você tem setores que estão com os preços mais ou menos estacionados, por várias razões. E você tem fenômenos diferentes nas classes sociais. As classes D e E, que têm uma propensão ao consumo de produtos básicos maior, esse pessoal está com inflação em torno de 14%, 15%. Em alguns índices, como você acabou de ter mencionado, até 30 e poucos por cento, você mencionou o índice do Diese. Significa o seguinte, que nós estamos num processo inflacionário muito complicado, acima da taxa mundial e, além disso, ela tem distorções. Ela está revelando distorções importantes do ponto de vista distributivo de renda, porque está afetando os mais pobres, e do ponto de vista dos setores econômicos. Por que o dólar fechou hoje no maior patamar de seis meses? O dólar brasileiro, a gente tem, no governo Bolsonaro como um todo, tem tido a maior volatilidade do câmbio comparado com as outras economias do mundo inteiro. A gente só fica perto ali da Turquia e da Argentina. O resto, então, volatilidade é sinal de nervosismo no mercado. Acontece alguma coisa lá fora, você multiplica por três o efeito aqui dentro do Brasil. Isso é nervosismo, falta de confiança numa certa coordenação, estabilidade e solidez do processo de gestão econômica. E a segunda questão tem a ver com o risco político propriamente dito. Ou seja, nós temos no país uma incerteza com relação ao que vai ocorrer na condução da principal esfera de poder, que é o governo federal, e isso, de alguma maneira, joga um pessimismo em todos os atores econômicos. E é um pouco a somatória dessas duas variáveis.